Muitos vão orar e querem encontrar alguém Que garanta ao máximo a paz nos corações Não há o que temer, embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz mover montanhas com poder Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar Há esperança em fim Ninguém jamais irá matar Depende só se tu quiseres crer O medo acabou Consegui sempre agir em vão A esperança em ti fará Aos arins flutuar Não posso explicar O que o coração de alguém Sente, conta, encontra a paz E a fé pra ir além Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar Quando você acreditar Há esperança em que ninguém te ama Me amarás Me amarás Depende só Se tu quiseres crer E a coragem te fará Vencer Conquistando reinos Em redor Eu sou assim que chegará E nada enfim lhe faltará Ouça a voz A voz que diz Contigo eu estará Que você acreditar Quando você acreditar E em redor Há esperança em ti E me deixou mais E amador, depois de sol, depois de sol Se tu quiseres, se tu quiseres Acredito que dias melhores virão Que tuas promessas se cumprirão Acredito em ti, Deus E acredito que tudo pode mudar aqui Tua vontade, Deus Sobretudo, Deus Sobretudo, Deus Eu acredito 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 Eu acredito